Diálogo passado, passado em ontem me esqueci Tenho a vida por quem viver Amo e me amare Sou feliz Já nunca mais estaré Só e triste outra vez O ayer Já olvidé Já olvidé E um aplauso para o amor Que a mim há chegado E um prazer Por tanto E tanto amor E um enamorado E um enamorado Que feliz estou Sou feliz Já tudo é olvidado Já todo o passado Já lhe disse adiós Já lhe disse adiós Já olvidé Já lhe disse adiós 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 E tanto amor Vivo enamorado Vivo enamorado Que feliz estou Já tudo olvidado Já tudo passado Eu disse a Deus Já me esqueci